Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Portugueses 5 Minutos com a professora Rosi. E hoje vamos falar sobre orações coordenadas, tá? E é o seguinte, as orações coordenadas nós temos aí dois tipos. As assindéticas, ok? As assindéticas e as assindéticas. Bom, primeiramente, o que são orações coordenadas, professora? As orações coordenadas, pessoas, são utilizadas em períodos compostos, ou seja, quando numa oração tiver mais de um verbo. Então, por exemplo, numa oração assim, eu vi você e o chamei. O que acontece aqui? Neste caso, a gente tem um período composto. Por quê? Porque eu vou ter aí dois verbos, tá? Quem vê aqui, eu vi e chamei. Tá vendo? São duas orações. E como eu já expliquei na aula sobre sujeito, cada verbo é dono de um sujeito, tá? Cada verbo é dono de uma oração. No caso aqui, esta é uma oração. Separei aqui e esta será outra oração. Tudo bem? O que vão ser as orações coordenadas? Elas serão sintaticamente independentes. O que é isso, professora? Significa que um período não vai depender sintaticamente do outro. Ah, professora, mas assim, eu chamei e chamo quem, né? Você está falando de você. Tá, tudo bem, mas aí é questão de compreensão de texto. Então, para compreender o texto, realmente uma oração pode precisar da outra. Mas sintaticamente são independentes, tá certo? Elas têm uma composição completa. Por exemplo, eu, sujeito. Quem vê algo, vai para o objetivo direto. Quem foi visto aqui? Você, objeto direto, tá? Chamei e chama, chama algo ou alguém. Então, é o transitivo direto. Esse ou vai ser o objeto direto e o eu vai ser o sujeito aqui da oração que está oculto. Ou seja, eu não preciso de outros elementos fora dessa oração para poder completá-la sintaticamente, tá? Nem de circunstância, nem de qualificação, nem de nada. Os termos que estão presentes aqui já se bastam, tudo bem? Então, por isso que são coordenadas. E aí, pessoas, eu vou ter dois tipos de orações, como eu falei para vocês. As sintéticas e as sintéticas. O que significa isso? Bom, a palavra sintética, gente, significa conjunção, tá? Então, aqui, ó. Sintético é uma conjunção, tá certo? Então, aqui tem até figuras de linguagem, né? A figura de linguagem polissíndeto, que significa que tem várias conjunções numa oração. Bom, se sintético é conjunção, então, assindético, ou seja, esse A aqui que vai ser uma negação, significa que a oração não tem conjunção. Então, são orações que vão estar dentro de uma mesma frase, mas elas não vão ter conjunções. Elas vão estar ligadas aí apenas com vírgulas, de repente. Como é o caso aqui, ó. Essa frase, tá vendo? Aqui, eu trouxe para vocês uma frase única. Essa aqui é do Machado de Assis, do livro Memórias Póstumas de Brascubas. Ele termina o livro dizendo isso aqui, ó. Não alcancei celebridade, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento, né? Ou seja, o Brascubas foi um zero à esquerda, nada do que ele planejou na vida dele, ele conseguiu alcançar. Bom, eu falei que isso aqui é uma frase, porque, ó, começou com uma letra maiúscula, terminou no ponto final. Aqui, não tem divisão de período, tá vendo? Eu só tenho aqui as pausas realizadas com as vírgulas. E veja bem, quantos verbos eu tenho? Eu tenho um, dois, três, quatro verbos. Então, eu tenho aqui, nesta frase, uma frase composta por quatro períodos, tudo bem? Esses períodos são sintaticamente independentes. E eu consigo até saber isso, porque se eu quisesse colocar um ponto final aqui, eu colocaria, tá? Não aconselho a celebridade do emplastro, ponto. Eu não fui ministro, ponto. Eu não fui califa, ponto. Eu não conheci o casamento, tá vendo? Todas as orações sintaticamente independentes, que se eu quisesse, daria até para colocar um ponto final entre elas. Não foi o caso. Então, todas aqui, eu vou ter um período, quatro períodos, de orações coordenadas assindéticas, tá? Então, orações coordenadas assindéticas, que é isso. São orações sintaticamente independentes, sem o uso de conjunção, tudo bem? Próxima aula, eu explico para vocês aí as sintéticas, tá certo? Até breve! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto